Música Representante povo, já tô lamenta a saúde, relação a polêmica com a cidadã indonesia, Balum, pela acesso ao cartão eleitoral, rodetura e eleição, e a Timor-Leste. Amemos detetar cidadãs, os estrangeiros, e a passaporte indonesia, e a passaporte Timor, e a cartão eleitoral Timor-Leste, e a cartão pendura da indonesia. Amemos lá, sem a sala, sem a sala, mas amemos desconfiança, parte de palo facilita a condição. Há nesse partido, amemos a cara controlar a situação. Evidência é tudo. Lá, não é mais, mas é evidência, que a cidadã indonesia, está mais Timor, com a intenção de participar da eleição. Evidência é, acontece, e a Maliana, dia 12, e a gente tem que ver, 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 e a cidadãs, os estrangeiros, a carpa de passaporte, a Indonesia, a cartão eleitoral Timor-Leste, e a gente tem que ver, e a gente tem que ver. Amemos, oficial, membro Paul Ridha, se a gente tem que ver, se a gente tem que ver EMPW, e esse, acontecem, e esse, isso é melhor, propaganda barata, ou ataca, por exemplo, junto, partido A, partido B, mas, evidência, tudo, é guests, por laS, e a campanha dele. Nós temos deputado bancada junto Luiz Roberto, que sou parte competente atua a investigação. Nós não identificamos autor do problema. Nós temos deputado bancada junto Luiz Roberto, que sou parte competente atua a investigação, que sou parte competente atua a investigação, que sou parte competente atua a investigação. Nós temos deputado bancada junto Luiz Roberto, que sou parte competente atua a investigação, que sou parte competente atua a investigação.